Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Nós estamos iniciando o nosso segundo programa Acima de tudo o amor Nós estamos dando continuidade na forma que paramos no primeiro programa Porque a história é muito bonita e muito extensa De homens como Dom Antônio Muccioli e como Paulo Prata, meu pai Eu também queria enaltecer pra vocês A importância que nós escolhemos esse cenário Tínhamos de escolher um lugar pra gravar a história Ensinar essa história do hospital Mais que honesto e justo é você também mostrar um pouco do hospital Nós estamos dentro do hospital Num lugar que é um centro de treinamento de medicina de alta tecnologia Do nosso lado, do nosso cenário É o próprio hospital, a parte de pesquisa A parte de prevenção E a parte de atendimento do hospital Então o nosso cenário é um cenário que eu acho que Motiva muito vocês a terem mais curiosidade De saber como é que esse monstro Como é que esse tamanho desse hospital aconteceu E o livro vai decorrer muito bem em cima disso Mas pra voltar onde nós estávamos Na história do meu pai, Dom Antônio Eu acho que nós temos de perguntar de novo pra minha mãe Como é que meu pai Nesse momento, mãe Que viveu esses 25, 27 anos De tratamento 100% lá pelo SUS Vocês tinham muita dificuldade de dinheiro E como é que o papai tinha sustentação Como é que ele passou por essa fase Tão difícil Todos esses anos E como é que ele tinha fé Que não abalava ele Bom, o seu pai Era um homem de fé Nós começamos no hospital geral aqui E um dia O seu pai, na profundidade Desse carinho que ele tinha Pelos pobres, pelos doentes E ele me falou Ciro, vamos fazer esse hospital utilitário Tem muito hospital geral aí no Brasil Vamos fazer um hospital de câncer Não existe só na capital Tem um hospital de câncer Eu vou organizar os papéis E vou lá, tá bom E quando chega lá Ele disse, olha, é junho Lá de dezembro Ele já deve ter dado a licença pra gente Quando chegou de volta Uma semana Vem com, amém Faça Mas como aconteceu? Olha, Ciro Quando eu cheguei lá Apresentei meu plano Disse tudo Eles falaram Paulo Prata Ninguém melhor que você Para não fazer um hospital de câncer Fundar um hospital de câncer no interior Os seus títulos O seu pai tinha muitos títulos Muitos prêmios médicos E títulos de médicos Assim Prêmios As teses de tratamento dele E depois ele fez uma tese Que até hoje Essa tese é falada Traduzida em línguas Que foi muito importante Mudou um tipo de cirurgia E quando ele fez essa tese Fazia 20 anos Que a USP não dava 10 A extensão e louvor E ele teve essa nota Então eles citaram Paulo Prata Com a sua tese Com seus trabalhos Com seus prêmios Ninguém melhor que você Para fazer um hospital de câncer no interior Foi assim então Que começou O hospital de câncer Mas uma passagem interessante do papai É que ele me falou E que as pessoas comentavam Que 50% dos pacientes do interior Que ia para São Paulo Tinham medo de se tratar em São Paulo E voltava sem tratamento Porque o melhor serviço do Brasil Sempre foi o Asecamargo em São Paulo Do Brasil inteiro A referência A nossa escola foi toda Asecamargo É até hoje Um dos maiores hospitais do mundo Um dos melhores hospitais do mundo E o Asecamargo sempre foi O centro do câncer no país Depois teve o Inca no Rio de Janeiro Que é o centro nacional do câncer Mas a referência nossa Sempre foi a Asecamargo Mas os pacientes Não é porque Tinha medo de se tratar na capital Morriam de medo De ficar no grande centro Não, os que podiam ir na capital Os que podiam Porque só tinha hospital de câncer 50% voltava para trás Sem tratamento É porque hospital de câncer Só tinha na capital E o Paulo achava que tinha Que ter hospital de câncer no interior Para atender Foi um ato Um ato de misericórdia do papai Nem todos podiam ir Porque era muito difícil Você ter forças De montar um hospital Naquela época Com uma bomba de cobalto Acelerador Não existia acelerador Mas o tratamento Era muito caro E por isso Ele encharcou o hospital De muito prejuízo De muito déficit É, mas isso Ele dizia o seguinte Nas reuniões Qual é a pessoa mais importante Do hospital Na reunião Respondia assim Doutor Paulo Doutora C De jeito nenhum O paciente Nós estamos aqui Pelo paciente E eu quero que meu paciente Seja tratado com muito amor Com muito carinho Não estou pedindo Beijos nem abraços Eu estou pedindo Que você trate meu paciente Como você gostaria De ser tratado Como você gostaria De ser tratado Seu filho Seu parente Seu amigo Seu mãe Seu pai Tem uma passagem bonita Do papai Que vai ser a vinda Do próximo programa O doutor Zé Elias Miziara Que era o titular Do tórax No AC Camargo Que se mudou Para Barretos Que voltou Para Medicina Para o Interior Porque viu o papai Com o título De doutor em Medicina Um homem importante Em Medicina Mas que não atendia Um paciente Sem pôr a mão No ombro Ou na perna Para falar E para dar o diagnóstico E sempre fazendo carinho No paciente Então é umas histórias Que nós vamos testemunhar Quem era o Paulo Prata Monteiro Você que conheceu O papai Então bem Você sabia Que o amor dele Transcedia a vontade De só pôr a mão No paciente Ele queria criar Uma justiça social maior Você lembra bem Como é que ele era Eu me permito dizer Henrique Que além do João Monteiro O meu pai Que foi peão de boiadeira E tinha comitivo Naquela época Que traziam as boiadas Do Triângulo Mineiro Para morrer E aí no frigorífico Ângulo de Barretos O papai tinha uma comitiva Que conduzia boiada Mas o Paulo Prata Foi o grande pai Que eu tive na vida também Pela formação Que ele me deu Pela maneira Pela espiritualidade Que eu cresci No movimento de cursilho Graças ao Paulo Prata E outro caso importante O D. Antônio Maria Múltiplo Que se tornou Um grande amigo do Paulo também Ele Nós devemos Isto ao D. José de Matos Pereira Que pediu Que eu fosse Amigo do sucessor dele E o D. Antônio Era padre Lá em Sorocaba E nós fomos Um grupo Visitar o futuro Bispo de Barretos E o Paulo Que organizou Uma caravana De barretense Para conhecer O futuro bispo Quando chegamos lá Eu falei Paulo fala para ele Que eu quero dar Uma informação para ele Falei Seu padre O Monteiro Tem uma informação aí Ouça o que ele disse É o seguinte D. Antônio O bispo Que morreu O D. José Ele pediu para ser Amigo do sucessor dele E o senhor Chegando lá em Barretos Pode contar comigo E com o Paulo Prata Que nós vamos estar Inteiramente À disposição do senhor Ah, pois não Perfeitamente E um dia ele subiu Lá na minha sala E falou Monteiro Eu tenho Você prometeu Que você e o Paulo Me ajudariam Aqui em Barretos Eu quero fazer aqui Uma grande obra Para a gente poder fazer Movimentações E eu percebi Que a D. José de Barretos Não tem ainda Um imóvel Para poder fazer Uma obra Que realmente Possamos fazer palestras Fazer reuniões E então Eu e o Paulo Nós nos unimos E começamos Procurar Ajudar o D. Antônio E encontrar um terreno E o terreno Que nós encontramos Foi Um terreno Na estrada Que ia Entre Barretos E Guaíra E pedimos Para um fazendeiro Que tinha Uma fazenda Que pegava o asfalto E pedimos Para ele Um terreno Aí Quando o D. Antônio Explicou Para os fazendeiros O D. Guilherme Seráfico Que por que Que ele queria um terreno Para construir uma obra Ele falou Olha Eu faço o seguinte O senhor está pedindo Uma obrazinha De 50 por 100 Passou um Pegou o mapa Da fazenda dele E deu cinco alqueiros E nasceu A Cidade Maria E essa Cidade Maria Também É uma das criações Do Paulo Prato Em Barretos A grande obra Da Diocese de Barretos Onde estão ali Várias instituições Onde são realizados Cursos cristãos O bispo Que chegou agora Já está com essa Preocupação De valorizar A Cidade Maria Nasceu Porque eu E o Paulo Prata Nós pedimos Apenas um terreninho De 50 por 100 Ganhamos cinco alqueiros E desses cinco alqueiros Implantamos A Cidade de Maria E a Cidade de Maria Indiscutivelmente Na sua história Tem a presença De Paulo Prata Também Então Monteiro A história Do Paulo Prata Que é tão bem Contada por nós Ela funde muito bem Com a história Do Antônio Que Do Antônio Teve a missão De trazer um centro De espiritualidade Que eu acho Que foi a minha influência Porque depois Você e ele Me convidaram Para que eu assumisse O cargo De administrar A parte externa Daquele centro De religiosidades Onde tem a congregação Das irmãs Dos padres A formação E a força De oração Da Cidade de Maria Eu tenho certeza Que influenciou Na minha vida Até hoje Eu dou muita importância Naquela visão Do Dom Antônio De criar um centro De espiritualidade E Dom Antônio Depois eu entendo isso Porque as pessoas Ficam um pouco distantes De entender Para que isso Mas é importante Da oração Que a comunidade Barreza É uma comunidade Abençoada De ter primeiramente A Cidade de Maria Que é um centro De altíssima força De oração E de espiritualidade E depois Da Cidade de Maria Dom Antônio Como diretor espiritual Ele era curador Da fundação Ele então descobre Que o hospital Estava numa fase Com muita dificuldade Financeira Que não aparecia Tão claro Nos balanços Porque estava tendo Uma inflação De 20, 30% Até 50% Ao mês E meu pai Não conseguia Enxergar tão longe Porque ele Papai não era Um grande administrador Então Dom Antônio Como curador Da fundação Pediu um conselho Para o Daniel Bampa Neto Para o Gui Magalini E eles descobriram Que o hospital Estava quase em falência Porque fazia 6 meses Que o papai Não conseguia pagar Os fornecedores E nem conseguia pagar Os médicos Então aí Que aparece A nova história Que eu vou contar No novo capítulo Para vocês A importância Do Dom Antônio Fora cima De tudo Amor Ai amores Do Dom Antônio Obrigado.